Mais de 450 pessoas ficaram feridas, pelo menos 14 gravemente, na queda de um meteorito na região russa dos Urais nesta sexta-feira. Segundo informações do Ministério do Interior da Rússia, seis cidades foram atingidas pelo fenômeno. O objeto foi avistado em Chelyabinsk ao cair do céu em grande velocidade, deixando um rastro de fumaça e, dois minutos depois, explodiu. Por sorte, o meteorito se desintegrou em uma região pouco povoada. A localidade ficou sem serviços de comunicação por um breve período. Foi literalmente três ou quatro segundos de uma luz muito brilhante. Depois voltou ao normal. Olhei para cima de dentro do carro e vi o rastro no céu. Depois, quando estava dirigindo, houve a explosão. A maioria dos feridos foi tratada com lesões e cortes pequenos, causados por estilhaços de vidro de janelas quebradas pela onda de choque. Ainda não há relatos de pessoas atingidas diretamente por pedaços do meteorito. A Defesa Civil já despachou 20 mil homens ao local para ajudar no atendimento à população. Especialistas ainda não sabem dizer se a queda do meteorito tem a ver com a passagem de um asteroide nesta sexta-feira bem rente à Terra. O corpo celeste deve passar a 27 mil quilômetros da superfície do planeta, uma distância menor do que a de muitos satélites em órbita atualmente.